Olá, já que estamos passando tanto tempo em nossas casas, que tal observarmos os detalhes de onde moramos? Que cor é a parede de fora da sua casa, da fachada? E as janelas? São pequenas? São grandes? São coloridas? São de vidro? Você já reparou na casa do seu vizinho ou nos prédios da rua por onde você passa? Como é sua casa por dentro? É muito colorida? Qual é a cor do seu sofá? Bom, vamos ver os objetos que os artistas reproduzem em seus trabalhos, que fazem parte de casas? Vamos começar pelo trabalho de Alex Valauri, um artista grafiteiro que mostra a cozinha, A geladeira e uma pia que foram grafitadas com textura de pele de onça Esses objetos estavam presentes numa grande instalação que Alex Valauri fez para uma Bienal de São Paulo E agora pertencem ao MAC Já imaginou entrar numa cozinha com tudo grafitado? Normalmente as cozinhas são brancas ou de inox, a geladeira e fogão, que é aquela coisa meio prateada, fosca Mas a de Valauri não, era esse laranja grafitado que deixaria uma cozinha bem animada, não é mesmo? Saindo da cozinha e indo para a sala, que cor é o seu sofá? Irã do Espírito Santo fez um sofá numa lona preta, recortado e colocou na parede Não podemos mais sentar nesse sofá, só observá-lo pendurado nas paredes do museu Leda Catunda também tirou as coisas de lugar Pegou um cobertor de oncinha, que era para esquentar as pessoas, para dormir E transformou numa pintura de onça, pendurando também na parede Já imaginou um cobertor que virou ópera de arte? Muitos artistas trabalham com elementos da casa Alguns da casa do lado de dentro, outros da casa do lado de fora Volpi pintava as casas do interior de São Paulo Muito próximo do que elas eram Mas com o passar do tempo, ele se interessou mais pelas cores e formas das janelas e portas Veja como o trabalho mudou Mario Zanini também pintava as casas do lado de fora E outros tantos artistas pintaram e desenharam registrando as cenas urbanas Enfim, temos a casa por dentro e temos a casa por fora Agora, cabe a você escolher o que você quer desenhar Você pode escolher o lugar que você mais gosta de ficar na sua casa Seu quarto, a sala ou a cozinha quando está com a barriga roncando de fome E fazer um desenho de qualquer pedacinho da sua casa Ou um objeto que você goste muito e que está lá no seu quarto ou na sua sala Você pode desenhar também Mande seus desenhos para o MAC que nós queríamos publicar em nossas redes sociais Nós aguardamos